E estamos de volta com mais uma gameplay de Total War 3 Kingdoms, galera. No vídeo passado a gente terminou de devastar, de humilhar os nossos inimigos aqui e ganhamos favorito da Imperatriz aqui. O negócio é o seguinte, galera. O negócio é o seguinte, dá pra fazer mais um trade agreement com alguém aqui. Olha que interessante, a gente ganhou o direito. Eu não tinha visto isso no vídeo passado. Eu acho que eu vou fazer com esse cara aqui que tá do meu lado. Qual que eu ganho mais? 376. Vamos fazer com esse aqui? Qual que tem mais chance de entrar em guerra comigo? Acho que é esse cara aqui, né? Ele tá bem ali pro lado. Ele tá pra esse lado, não, ele tá pra esse lado aqui. Eu quero descobrir esse lado aqui. Então eu vou fazer um trade com ele aqui. Pronto. O outro ali, o cima Yow, ele não vai me dar tanto dinheiro. Então a gente tá ganhando bem, hein? 1k por turno. É o seguinte, eu desfiz a construção industrial aqui, galera. Por um motivo, cara. Um motivo muito simples. Vocês estão vendo tarefas? Eu posso colocar um cara pra fazer tarefas aqui. Então eu vou deixar esse cara aqui pra fazer tarefa. Que ele vai reduzir o custo aí no próximo turno. Eu dou upgrade nas coisas. É nóis. É isso. Será que eu deveria dar upgrade nessa passagem aqui? Tipo, é importante, né? Mas será que precisa? Hum, a manutenção vai aumentar pra 90. Eu não vou fazer isso, não. Deixa a passagem fraquinha, porque não tem ninguém que vai invadir a gente por aqui. Vamos passar. Sima Dan, pacto de não agressão. Cara, você tá do meu lado. Eu acho que você não vai entrar em guerra comigo. E eu não vou fazer esse pacto com você, porque é o seguinte, eu tenho aliados dessa direção aí. Beleza, Sima Yong declarou guerra com Sima Dan. Ainda bem que a gente não entrou em guerra, né? Ó, o espião se infiltrou lá, que a gente mandou. Os espólios da guerra. Vamos lá. Um magnata local desprovido de força e mão de obra, após anos de guerra, recorre a saques no território de outro príncipe para suprir a falta de camponeses. Como esperado, o príncipe reclamou e exigiu a devolução dos trabalhadores. Cabe a você tomar uma decisão. Juron? Quem é esse cara? Ah, ele é meu aliado. É o seguinte, renda de camp... Olha, eu vou ganhar renda. Se eu devolver, eu vou ganhar renda. Deixar em posse do súdito. Puts, alinhamento de riqueza. Ah, meu Deus do céu. Eu preciso pegar um alinhamento, galera. Um alinhamento. Eu preciso pegar pelo menos um aqui. Mente. Eu vou deixar em posse do meu súdito. Aqui, aqui nesse lugar aqui. Ou eu compenso o príncipe. Putz, mas eu... Cara, é o seguinte, príncipe Juron. Desgraçado. Eu não queria ficar mal com ele, cara. Vamos compensar o príncipe, vai. Desculpa aí. Pronto. Dá um dinheirinho pra ele. Ah, eu acho que a gente vai ter oportunidade de conseguir outras coisas mais pra frente. Eu devia ter pego alinhamento de poder, mas não tem problema, não. Tem um conselho da facção pra gente olhar aqui. Foco na economia agrícola. Renda da indústria, renda... Tá, a renda do campesinato é a melhor. Vamos confirmar aqui. Vamos focar na economia agrícola, que a gente vai ganhar um dinheirão. Vai diminuir renda de indústria, mas não tem problema, não. Alguém upou de nível aqui. Foi o cara que eu mandei lá. Ah, não. Esse cara é o cara que eu botei pra trabalhar como... Como superintendente, né? Colocar isso aqui nele. Vamos lá. Vamos ver o que a gente pode dar upgrade agora. Não tem muita coisa que a gente possa fazer, porque a gente já deu upgrade no que importava. Vamos ver quem nos odeia depois, mas agora a gente vai vir aqui ver os upgrades. 2.000, 2.000, muito caro. 1.800 da upgrade na cidade. E vale a pena, porque ela faz fronteira com esse cara aqui. Eu não quero tretar com ele. Mas primeiro deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui o que pode me dar prestígio, né? Prestígio é importante. Ordem pública, coisa agrícola, coisa agrícola é importante. Vamos dar upgrade na cidade? Coitada da cidade. Senão ela fica abandonada, né? Vai ficar igual o Rio de Janeiro, abandonada. Não tem mais nada pra dar upgrade aqui, não? Vamos deixar só upgrade na cidade. Vamos ver quem nos odeia. Talvez a gente tenha que destruir esse Simadam aqui, maluco. Desculpa, Simadam. Deixa eu ver aqui quem me odeia. Tá amarelo. Império não sei o quê. Simadam. Ele é amigo de alguém? Ele é amigo de ninguém, galera. Esse Simadam é neutro com geral. Acho que eu vou expandir pra cá. Ih, já sei o que eu vou fazer já, mano. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer. Simadam. Você se ferrou. Não sabe com quem vai se meter. Eu poderia recrutar a gente aqui. Acho que eu vou recrutar uns 2 milícias de sabre aqui. Pronto. Fiz o exército do carinha aqui mais forte. Aqui nesse meu exército principal eu não vou recrutar nada, cara. Sendo sincerão, eu vou deixar do jeito que tá. Ou eu troco as unidades desse cara aqui. Tira arqueiro dele e coloca no outro. Coloca lanceiro com escudo. Acho que eu vou colocar 2 milícias de G. Pra ficar um exército bem completinho, sabe? Tira esses arqueiros aqui. Não tem dinheiro, droga. Eu vou deixar arqueiro com esse maluco aqui. Esse aqui vai ter arqueiro. O outro não vai ter arqueiro, não. Deixa eu mandar embora esse cara aqui. Recrutar arqueiro aqui. 3 arqueiros, 1 trebuchet e a gente consegue atacar a muralha. Fácil, fácil aqui. Vamos só passar. Sima Yong. Ele quer me pagar, ele quer acesso militar e ele quer uma armadura. O Sima Yong vai ficar puto comigo, que é o cara que tá do meu lado. Não, vou rejeitar. Eu vou ficar na minha. Pronto. Ih, mano. Ele pediu que o vassalo dele declarasse guerra contra um maluco aleatório aqui. Provisões militares. Meu espião retornou. A espiã que retornou foi a mulher. É a Doge One. Ela é muito ruim, cara. Ela não é uma boa espiã, não, galera. Ela é ruim demais. Vou deixar esses caras aqui lendários. Ela é ruim. Ela eu vou usar pra, sei lá, exército. Comandar alguma coisa. Olha isso. Todo mundo se infiltrou nos lugares aqui. Menos ela vai voltar. Que estranho, né? Vou levar mais uns dois turnos pra fazer meu exército mais ou menos aqui e invadir essa fazenda. Mas é o necessário. Milícia de G é melhor do que lanceiro com escudo no começo. Por isso que eu não tô recrutando lanceiro com escudo, unidades mais fortes, blá, 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 blá. Eu ainda não virei príncipe, então eu preciso... Emissário de Kim. Eu não tenho porto. Não vale a pena. Vale a pena pelo comércio, né? Altruísmo budista. Eu vou pegar isso aqui. O que reduz o custo de... Aumenta o contentamento de todo mundo, né? A não ser... A não ser... É o seguinte, mano. Eu vou pegar coisa militar, na moral. Pra ter unidades mais fracas. Tipo uns camponeses. Tipo esses aqui, ó. Camponeses e machadeiros fraquinhos. Porque essas unidades imperiais, sendo muito sincero. Tipo, é caro, mano. Tipo, 120, 300. O arqueiro até que vai. Milícia de arqueiro, milícia de gi. Milícia de sabre. Mas, porra, cavalaria. Eu quero uns machadeiros no lugar da... Talvez os lanceiros. I don't know. Vamos passar o turno. Putz. O cara declarou guerra contra mim. Sima Wei declarou guerra contra o Sima Mau. Ai, esses nomes são maravilhosos, cara. Que coisa maravilhosa. Tá, cadê? Quem declarou guerra contra mim? Que eu tô em dúvida aqui, mano. Cadê, maluco? Onde é que você está, desgraçado? Onde é que você tá, cara? Nem dá pra ver esse cara no mapa, galera. Esse cara nem aparece. Por que esses caras fazem isso? Ó, a mulher não é uma boa espiã e vazou. A minha rede infiltrada tá fazendo. Incorpore um espião na facção. Um desses caras vai virar espião, eu acho. Um desses caras que eu consegui colocar lá vai virar espião. Vamos lá. Diplomacia. Caguei, caguei, caguei pra diplomacia. E acho que a gente pode atacar esse maluco aqui já. Desculpa aí, cara. Preciso expandir. Vocês estão atrapalhando aqui. Vocês estão tudo... Tudo trouxa aqui no lugar. Aqui. Foi mal. Simadam. Simadam. Duh. Ele tem trade com Simayu. Simayu é meu aliado. Então que se foda. Eu posso instigar uma guerra... Ah, olha que interessante. Eu posso instigar uma guerra indireta. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou declarar guerra contra ele. Eu vou usar essa habilidade de instigar uma guerra indireta... Contra outra facção. Cadê? O Sima... O Sima Wei que tá desse lado aqui... Tem vassalos, não tem? O Sima Mo... Não. O cara que tá aqui do lado dele... Eu vou instigar uma guerra contra... Ah, não tem como. Droga. Apoiar a independência dele. Não, não tem como fazer o que eu quero. Eu queria... Eu queria instigar uma guerra indireta... Entre ele... E o outro cara. Será que dá pra fazer com outras facções pequenas aqui? Que não vassalos do cara? Deixa eu ver aqui. Ahn... Tiao... Tiao Ben. Esse cara tá aliado dele? Deixa eu ver. Instigar a guerra indireta. Vou fazer essa facção entrar em guerra com o Sima Wei. Ih, não tem como. Tem como. Tem como ou não tem? Não tem como. Sima Yin, Sima Yong, Império, Sima Mo, Sima Ji. Cadê? Putz, o meu irmão não tá aqui. Que droga, mano. O meu irmão... Esses caras... Quais que são os alien... Vou fazer contra o vassalo do maluco aqui. Pronto. Vou instigar ele pra entrar em guerra com o vassalo do meu... Do meu... Do meu inimigo ali. Ih, dá pra negociar isso aqui. Nunca. Droga. Não tem como. Que merda, cara. Esse é o recurso que o Salsal usava, né? Depois eu vou tentar fazer isso, mano. Eu vou tentar fazer esses caras entrarem em guerra. Eu vou tentar fazer todo mundo se matar. Caluniador. Eu sou um caluniador, galera. É o que eu faço. Eu faço calunhas. E faço impérios degladiarem-se. Pronto. Tomei aqui a fazenda. Vou tomar outra cidadezinha aqui que tem uma guarnição mais ou menos. Meu exército nunca tá curado, galera. Não sei se vocês perceberam isso, né? Mas o meu exército, ele nunca, nunca está nível alto. Tipo, tá sempre... Tá sempre fraco. Em nível baixo. Nunca que os caras enchem a vida. É foda. Eu vou vir pra cá. Com essa... Essa comitiva aqui. Eu vou auxiliar o meu exército principal com eles. E... Depois que eu tomar aqui, eu vou largar esse cara aqui. E ele vai ser o protetor dessas terras aqui. Eu tenho grana. Não tenho grana. Vai terminar a construção aqui. Meu Deus, olha isso, mano. População tá uma merda. Uma merda aqui. Eu não sei se eu consigo colocar mais um espião na facção. Essa mulher de novo, coitada. Essa mulher é muito ruim, cara. Não é boa espião, não. Ela é ruim. Bom, vou deixar sem. Um daqueles caras vai conseguir fazer o... O negócio que eu tô querendo. Que é de... Infiltrar. Caramba. Meu poder cresceu. Consegui incorporar aqui... A... A... A parada de agentes lá. Hum... Virei príncipe. GG, mano. Conquiste e ocupe o seguinte povoado. Mu Yang. A capital imperial. Cê tá louco. Cê tá maluco. Não, cê tá maluco. Que eu tenho que ocupar a capital imperial agora. Espião recrutado. Hum... Nosso espião entrou na corte do cara. Nosso outro espião entrou na corte também. Beleza. Nossos espiões estão na corte do Simaway. O que significa que eles... É... Foram recrutados por ele. E eles podem sabotar o inimigo agora. Caramba. Maluco. Que loucura. Tá. Vem pra cá todo mundo. Vem pra cá geral. Vou atacar esse lugar aqui. Vou destruir esse maluco aqui. Sinto muito. Sima... Sima... Ahn... Melhorar a barreira aqui vai ser muito bom pra gente poder invadir. Na real não. Na real vou melhorar isso aqui. Pra gente poder invadir a capital imperial ali, galera. O que vocês acham? Ai, ai, ai. Eu pergunto como se vocês pudessem responder. Acho que é isso. Eu vou ter que invadir a capital imperial. Não tem escolha. Eu vou ter que começar a trair todo mundo aqui. Ih, maluco. Já tô até vendo. Nossa. Olha os territórios do imperador, cara. Um, dois, três, quatro. Será que eu teria que tomar só a capital em um turno? Tipo, em um turno tomar a capital? Será que se eu conseguir fazer isso em um turno me dou bem? Porque o tanto de territórios ali é terrível de tomar. Vamos construir alguma coisa aqui. Vamos construir algo aqui também. Acho que todo mundo vai odiar a gente. Uma vez que a gente tomar a capital, todo mundo vai olhar pra gente. Ah, beleza, filha da puta. Beleza. Beleza que você fez isso, beleza. Todo mundo vai odiar a gente, sabe? Custo de construção, apoio da nobreza. Vamos colocar esse cara onde tem menos ordem pública. Grande comandante. Não, ninguém gosta dessa mulher aqui. Ninguém gosta da mulher, tadinha. Ela é persona não grata, coitada. Não tem como recrutar ninguém, não. Deixa eu ver candidatos. Eu tô sem grana também. Bom, deixa desse jeito. Próximo turno a gente invade aqui. Vamos passar. Aê! Nosso outro espião foi recrutado. É muito bom ter nosso... Nosso espião foi promovido como general, cara. Ter um espião nosso como general inimigo... Olha aqui! É ele? Não, não é ele não. Qual deles é o nosso espião? Onde é que ele tá? Meio que ele só virou general. Ele ainda não fez nada. Vamos ver aqui. Fortalecer comércio. Manipule o comércio da facção pra aumentar seu próprio poder. Interferência. Eu já posso interferir na rede de anti-espionar. Buscar nomeação administrativa. Vazar ordem de marcha. Negar suprimentos. Envenenar provisões. Cara! Vamos fazer interferência na inteligência do inimigo aqui. Pro inimigo não descobrir que a gente é espião. Cadê o outro aqui? Impedir... Impedir que su... Puts, não tem como fazer isso aqui ainda não? Vou impedir que suprimentos... Não, mas isso aqui é pro meu próprio exército? Não, né, carai? Eu tô me sabotando, né? Se eu fizer isso comigo mesmo. Ahn... Vou interferir também. Boto os dois pra interferir. Maluco! Espionagem, cara! Espionagem, cara! Espionagem! Vambora! Fazer um cerco aqui na cidade. Ring around the city. Hearts are full of pity. Não vou cometer o mesmo erro da última vez. Não vou startar a batalha errado. Vou vir pra cá. O poder ainda tá meio do lado dele, né? Porque ele tem lanceiros com escudo. Qual que é a visão do mapa? Eu não vou atacar, não. Eu vou continuar matando de fome, galera. Os caras tá ferrado. Ferrado. Eu vou recrutar alguém. Eu não tenho nenhum porradeiro, né? Tipo esse cara aqui. Vou recrutar esse cara aqui. Grande comandante. Ninguém gosta dele, mano. Tá de sacanagem. Ninguém gosta do cara, mano. Vou colocar família aqui. Renda de indústria nesse daqui. Eu não vou colocar família aqui, não, mano. Pô! Eu recrutei um cara que ninguém gosta, mano. Sacanagem, jogo. Ah, a mulher nobre. Putz, essa mulher aqui eu vou ter que colocar. Eu vou ter que colocar ela como grande excelência. Embora ela seja uma idiota que ninguém gosta. Ela não guarda dos meus irmãos, dos meus filhos aqui. Deixa ela ali pra ela... A paz igual aos ânimos. Vamos ver se eu coloco um brinquedinho nesse cara aqui. Não tem como. Esse cara tem uma arma boa, uma armadura boa. Esse cara é muito bom. Determinação nele. Pronto. Cara, é isso. Vamos passar o turno de novo. Estamos sem grana pra dar upgrade. Simawake é pacto de não agressão. Por que eu faria isso? Ele quer que a gente pague ele várias coisas. Você tá louco. Você não vai ter que ir. Você não vai ter que ir. Oh! Nosso inimigo nos ataca. Tadinho dele, galera. Vamos ver como é que é o mapa. O mapa é bem campo aberto. Vambora. Aê! Estamos aqui! Estamos aqui! É o seguinte, cara. É o... Here is the next, my boys. Here is the next, my boy. É... Eu vou ficar aqui. É... Eu tenho que estar num lugar, tipo uma colina, sabe? Tipo uma colina bem maneira, bem legal. Pra gente poder meter pedrada nos inimigos. Ou fazer com que eles tenham que vir pra cima da gente na colina. É o que eu vou fazer. Colina aqui. Beleza? A colina. Go to the hill, boys. É o seguinte. Estaca. Torre aqui no meio, né? Pera aí. Ih, não dá pra colocar nada disso aqui. Ih, não dá pra colocar nada... Aqui atrás, então. Foda-se. Ahn... Trabuco aqui. Os caras vão tomar muita pedrada na cara. Vai tomar muita pedrada na cara. You guys are going to take a lot of rocks in the face. Ahn... Eu não tenho o que fazer, cara. Vem pra cá. Vem pra cá. Inicia a batalha. Os caras estão lá embaixo. Olha que legal. Eu acho que os trebuchês, eles dão bastante dano. Eles também tem tome. Eles fizeram a mesma coisa que a gente. Tá, cadê o segundo comandante? Para cá. Lê segundo comandê. Vem pra cá para o ladê do exercitê. Ahn, que vi a D. Ahn... Não sei se eu posso derrotar esses caras aqui. Ahn... A cavalaria vai me atrapalhar. Se eu não mater. Rapidê. Ahn... Acho que eu vou chamar todo mundo pra cá. Eu vou bater neles com a cavalaria. Porque eu não tenho o que fazer. Os trabucos já estão voando pedra ali. Eu vou mirar nesses guardas lanceiros. Porque... Eles são perigosos. São peligrosos. Peligrosos. E vou atrás dos... Vou atrás sabe de quê? Da cavalaria inimiga. O comandante acabou de chegar. Nossa, a gente tá numa posição muito beneficiada aqui, cara. Jogando pedra nos caras. O foda é as árvores. São as árvores. As árvores somos novos. Sumiram. Malditos. Aonde estão, malditos? Cadê os cavalos inimigos? Eu não posso deixar que a cavalaria inimiga me flanqueie e acerte. Ah, tá aqui. Toma atrás deles. Cavalaria não pode nos flanquear, galera. Não deixa. A cavalaria inimiga. Toma pedrada aqui. Eles estão fugindo. Já, já eles vão fugir. Vamos ir pra cá. Vamos voltar pra cá. Pra gente não ter que tretar com eles até a morte. Tá voando pedra neles também. Botos mais fortes aqui na frente. Faz duas linhas aqui. E agora treta com a cavalaria inimiga. Eles vão dar problema se eles não forem mortos. Essas cavalarias aqui são chatas, hein? Guarda lanceiro com formação anti-cavalaria. Meu Deus do céu. A gente tá ferrado, galera. Sai, sai daqui. Sai todo mundo aqui. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Nossa, quase que a gente se ferrou. Vamos vir pra cá, vamos vir pra cá. Vamos caçar a cavalaria que tá fugindo. Quase que a gente se ferrou aqui, mano. Boa, conseguimos lutar aqui. Ajuda. Vem cá. Eu vou ter que descer aqui atrás desses caras aqui. Senão a gente se ferra aqui. Vou mandar milícia de Jin em cima desse cara aqui. Vou ativar o buff de todo mundo. A gente já perseguiu a cavalaria inimiga embora do mapa. A gente conseguiu, conseguiu. O que a gente queria foi feito aqui. Os guardas lanceiros estão tipo... Os guardas lanceiros estão tipo... Vamos mover a catapulta pra cá. Eu não quero lutar, mano. Porra, vou ter que lutar com esse cara aqui. Eu vou ter que lutar com o inimigo aqui, porque tá enchendo o saco aqui. Vamos subir aqui e vamos dar a volta em cima desse... Pegar esse general inimigo na porrada aqui. Pegar ele na marreta. Vambora. O que esse cara tá fazendo aqui, mano? Sai daqui, maluco. Vai embora daqui. Aqui na frente tá tranquilo. Os dois generais inimigos vindo pra cima da gente. Vai embora, cara. Ataque ele aqui. O outro aqui. Beleza, fugiu os inimigos. Tamo ganhando, tamo ganhando, tamo ganhando, tamo ganhando, tamo ganhando. Eu vou atacar esse Simarang aqui. Ou não é uma boa ideia? Acho que não é uma boa ideia, não. Volta. Volta pra gente não ser atacado, porque a gente vai perder aqui, maluco. Vem aqui os lanceiros. Mata esse cara aqui. Cavalaria, volta pra cá, cavalaria. Pra gente não morrer. Cavalariazinha, volta pra cá. Sai daí, maluco. Cê tá agarrado aí, cara. Beleza, tamo ganhando. Ataca esse fera da mãe aqui. Ataca esse maluco aqui. Tamo ganhando, tamo ganhando. É nosso. Os chineses são muito legais, né? Já vem atrás desse maluco aqui. Boa. Cavalaria comendo a bunda dos caras aqui. Vai, vai, vai. Boa, derrubou o general. GG, galera. Deu certo. Caramba, que esse relevo, esse terreno salvou a gente, né? Sinceramente. Vamos perseguir mais essas milícias de gi... Ah, já acabou, né? Não precisa perseguir mais, não. Acabou, galera. Conseguimos. 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 Esse cara aqui odeia todo mundo. Ele é meu inimigo. Eu vou matar você e vou pegar essa roupa pra mim. Tchau. Eu vou pegar a grana pra mim. Vou tomar essa província para mim no próximo turno agora. Ok. Os caras estão fazendo um tratado de paz aqui. A mulher sucedeu o cara. Um brinde. Você está em um banquete e a libação corre solta. Sem o menor pudor. Após um tempo, você recebe ordens para fazer um brinde. Há tantas coisas dignas de tal harmonia. Honraria, no caso, né? Eu acho que eu deveria fazer um brinde. Um brinde. Um brinde. Ah, o imperador, maluco. Não, peraí. Um brinde a mim, porra. Um brinde a mim. Ah, poder. Eu quero pegar alinhamento de poder. Pelo menos um. Faça um brinde a mim, então. Why not? Why not? Já acabou as tarefas dos personagens aqui? Peraí. Ih, mano. Já acabou. Eu vou usar essa mulher aqui para melhorar a ordem pública no lugar. Vamos. Vai lá, minha filha. Você estava sem tarefa, né? Coitada. Aqui tem gente fazendo tarefa? Aqui é indústria, né? Não, aqui não é indústria. Aqui é campesinato. Onde é indústria aqui? Indústria acho que é aqui, né? É aqui. Vamos colocar você para pegar dinheiro de indústria. Vai lá. Vai lá, maluco. Colocar todo mundo em uma tarefa. Tem coisa de conselho aqui agora. Influência de comércio. A gente assina um novo acordo. Permite posicionamento. Não quero isso, não. Eu quero um novo acordo aqui. Vambora. A gente vai ganhar mais dinheirinho. Cadê? Olha isso, maluco. Simaiô. Simaiô. Caralho. Tamo rico. Esse negócio é bom. Só que é o seguinte, galera. Qual vassalo que gosta menos de mim? Vassalo não, né? Qual vizinho que me odeia mais? É o Simaiô, não é? É o Simaiô que me odeia mais? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é ele que me odeia. Tipo assim. Tratado com nossos inimigos, hostilidades anteriores. Ele é o que me odeia mais, ele. Sinceramente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. A diplomacia a gente vê no mapa aqui o que tá vermelho. Tipo, esse é o meu território. Aqui tá vermelhão. O Simaiô é o meu... Esse é um dos príncipes que eu tenho que destruir. Esse Juro, ele nem é meu vizinho. Ele não me odeia. Cara, quem mais me odeia aqui é o Simaiô. Eu acho que eu vou ter que destruir o Simaiô. Só que é o seguinte. Olha o que eu vou fazer. Cadê o Simaiô aqui? Vamos negociar aqui com ele. Deixa eu persuadir outra facção. Essa facção entrar em guerra com outra. Vamos fazer ele entrar em guerra com... O outro príncipe lá que eu não gosto. Que tá aqui do lado. Pô, não tem como. Entrar em guerra com o Simawei. Tá muito longe o Simawei. Ele gosta da maioria das facções, cara. Ah, mano. Vai ser difícil. Entrar em guerra com o Juro. Não vai. Nunca. Tá, eu preciso que ele esteja meio... É... Meio com raiva de alguém. Pra fazer ele entrar em guerra com alguém. Isso é... Isso é interessante. Vamos colocar esse maluco aqui como o grande comandante. Beleza. E pronto. A gente tá... Com uma corte que se odeia. Eu adoro isso. A nossa corte inteira se odeia. Tipo, não é... Não tem um... Acho que só os irmãos são amigos ali. A gente pode destruir essas mulheres aqui agora. Destruir essas mulheres foi pesado, né, galera? Vamos continuar matando ela de fome mais um pouco. Próximo turno a gente destrói. Eu não quero ter vitória acirrada, não. Ou a gente invade agora, hein? O que vocês acham? Deixa eu dar upgrade em alguma coisa primeiro. Dar upgrade nessa fazenda aqui seria bom. Mas eu vou ter que... Eu vou precisar de dinheiro pra reparar a cidade depois que eu invadir. Vamos invadir. É melhor invadir. Vambora. Existe rendição. Ninguém se rendeu. Vamos aqui! É o seguinte. O centro da cidade é logo aqui. Eu vou invadir por aqui. Aqui tem três torres, cara. Que merda, hein, galera? Three towers. Vamos ficar bem longe? Sendo sincero. Stay away from them. Meu inglês é muito bom. Fica longe dos caras. Fica aqui. Pró. Cara, eu vou ficar longe. Tipo, eu não tenho o que fazer aqui. Fica longe. Eles não vão atacar a gente. Porque eles estão lá dentro. Nossos reforços vão chegar. Nosso trebuchet destrói as torres. Construção. Que cara! Esqueci o maluco. Eu esqueci o cara aqui, ó. Ah, doido. Foi mal, cara. Te esqueci. Ninguém vai vir pra cima, não? Acho que eles não vão vir nem pra cima, né? Nem vem pra cima. Eu quero destruir as... Ah, mano. É melhor destruir torre, é melhor destruir... Vamos destruir os inimigos, cara. Pelo amor de Deus. Vamos destruir os inimigos, né? Destruir torre. Minha bunda, destruir torre. Destruir torre. Porra, destruir torre. Não precisa destruir torre, mano. Agora que eu tô vendo. Eu tenho trebuchet, caralho. Posso só meter pedrada aqui. Vai cair. Bum. Vai, maluco. Ó, ó, ó. Nossa senhora. Que eu destruí torre. Que porra é essa? Vamos acelerar até a munição do trebuchet acabar. Vamos acelerar um pouquinho até... Ah, já tão fugindo aqui, galera. Os caras, ó. Que covardes, mano. Já fica aqui o meu generalzinho aqui. Ahn... Eu não sei se vale a pena. Vamos vir pra cá. Aqui a gente vai tomar a surra se a gente invadir aqui. Se a gente invadir aqui, a gente toma uma surra. Eu vou ter que vir pra cá com o meu general. Tomar essa torre aqui atrás. E bater nos arqueiros inimigos aqui no meio da cidade. Vai ser o que eu vou fazer. É o jeito. This is the way... You don't know the way. O trebuchet tá caindo aqui. Tá matando tudo. Ah, eles tem... Olha o que eles tem aqui, galera. Olha o que eles tem pra parar a cavalaria aqui. Aquela parada de bambu. Nossa senhora, cara. Tá morrendo todo mundo. Eu vou continuar mirando aqui. Vou tomar essa torre pra mim aqui. No que eu tomar essa torre, eu vou vir atrás dos arqueiros aqui. Eu vou acabar com todo mundo. GG. Ok. Tá todo mundo fugindo aqui. Eu acho que eu vou mirar na milícia de sábio agora. É o que faz sentido agora. Nossa, mas olha isso, cara. Os caras são, tipo, muito louco atirando em mim. Tá, vamos vir aqui pra fora. Nossa, já morreu um montão, cara. De maluco pro flechado aqui. Que droga. Já charge aqui. Já charge aqui. Já vamos charge com todo mundo ou não? Esse é o problema. Tem cavalos aqui na frente. Esses cavalos vão atrapalhar a gente. Cadê a munição do trebuchet? Vou mirar nos cavalos aqui. Vou atacar os inimigos aqui. Olha isso, cara. Nem sequer invadindo. Os capitãs de infantaria eles perdem por causa da torre. Não vai ser uma luta fácil essa daqui. Eu vou atacar esses arqueiros aqui. Eu vou acabar com eles. Vai lá, cavalo. Toma, mata todo mundo. Vai ter que ser assim. Não atropelo. Tá fugindo todos os arqueiros já. É nóis. Ele bateu em mim. Acho que já chega, né? Já atrapalhei o suficiente aqui. Acho que eu já atrapalhei o suficiente. Vamos vir pra cá. Eu queria atrapalhar o suficiente, né? Ao invés de só matar tudo. Mas acho que eu vou conseguir... Acho que eu não preciso voltar, não. Vamos continuar aqui, atrapalhando os caras aqui. Putz, mas essa mulher vai ficar me batendo, cara? Mas essa mulher vai ficar me dando porrada, cara. Olha isso, cara. Mulher chata. Vai embora, porra. Beleza. Vamos marchar com esse exército aqui. Acabou a munição do trebuchet. Vamos marchar aqui pra frente. Do jeito certinho, que todo mundo sabe. Tira o skirmisher. Vem você pra cá, meu general. Marcha devagar. Olha isso, cara. Aê, conseguimos. Fizemos o cara quebrar. Vambora. Sai, maluco. Sai da frente daqui. Quase que eu morri. Sai de perto de mim, mulher. Cara, eu vou cair no chão, porque essa mulher não me larga, cara. A mulher querendo me matar, cara. Ih, nosso general vai morrer, cara. Ih, galera. Nosso general vai tomar uma surra. Já tô até vendo. Ih, caiu no chão. Putz, ele vai morrer. Tadinho. Mas a gente derrotou os arqueiros. Não tem problema, não. Meu objetivo principal era derrotar os arqueiros. Eu consegui. Essa mulher aqui vai morrer também. Essa ali, Ping Ping. Sei lá o nome dela. Nossa, os arqueiros estão comendo rabo aqui. Vão vir aqui pelo meio com a cavalaria e com o general. Vão andar os trebuchês embora. Vão embora todo mundo logo. Os trebuchês não tem munição. A gente... Quando não tem munição, a gente manda embora. Manda vazar. Cara, aqui a gente vai ganhar. Nossas espadas vão ganhar dela e vão ganhar desses lanceiros aqui. O negócio é ganhar aqui. Olha, a cavalaria. Tem óleo aqui, mano. Ai, caralho. Ainda bem que a gente não chargou burro, né? Não chargou burramente no começo. Senão eu teria perdido essa batalha. Ah, mano. Não vai embora não, cara. Fica aqui, tranquilo. Os caras já estão indo embora ali, os malucos lá. Vamos lá. Vamos chargar aqui atrás. Pronto. Já pega aqui. Charge aqui. Já fez fugir. Fez fugir. É nosso. Mata essa mulher aqui. Essa mulher vai morrer. Essa mulher não vai aguentar muito tempo de porrada, não. Pronto. Vem atrás desses arqueiros aqui. Tá morrendo tudo. Pô, cavalaria século XXIII, maluco. Vambora. Pega todo mundo na porrada. Bitch slapping todo mundo. Sai dando tapa na cara. Ó esse cavalo parado aqui, cara. Ó esse cara parado aqui, tudo idiota. Tudo... Porra. Vai, maluco. Canção do Expedicionário, porra. Vambora. Você sabe de onde eu venho, caralho. Vambora. Aqui tem duas torres. O problema aqui são as duas torres, cara. Esse é o problema de atacar esse lugar aqui. É muito forte esse lugar aqui. Esse é o pior lugar pra atacar. Mas se a gente tomar o centro da cidade, a gente ganha aqui. Ó, a cidade tá pegando fogo. É o que eu tinha falado sobre cavalaria saqueadora, ó. As diferenças de cavalarias. As unidades vão tacando fogo no lugar. É nosso, mano. Vitória se aproxima. Todo mundo tá fugindo. Falta só derrotar a Bing Bing ali. É Ping Jim o nome da mulher. É Billy Jim. Falta só derrotar a Billy Jim. Cara, vai chegar uma hora que eu vou curingar nesse jogo aqui, galera. Eu não vou mais tentar ler o nome de ninguém. Então eu já peço desculpa pra vocês aí. Quando essa hora chegar, eu espero que vocês estejam preparados. Eu meio que desisti de ler o nome de muita gente. Vamos capturar isso aqui. Aí, é nosso. Depois dos irmãos tudo cima. Se mamei, se madã, se fudeu. Já desisti. Vambora. Vitória acirrada, mas é nossa. Ocupar. Destruímos a In Ping Ping, galera. Tchau, mulher. Não enche mais a porra do meu saco, não. Beleza? Fica na moral aí. Essa província é minha. É minha. Ih, eu ganhei roupa, armadura. Olha as coisas que eu ganhei, cara. Eu vou equipar em você, porque você merece. Você lutou bem. Grossa pele de couro. Maluco que armadura foda, cara. Seguidores. Isso aqui não é bom pra você, não. Vamos colocar um cachorrinho em você. Pega esse cachorro aqui. Caramba, acabamos com a mulher. Estamos crescendo. Deixa eu ver aqui nossa... A gente já é grão príncipe. Eu li cão príncipe. Foi mal, galera. Desculpa. E aqui a gente tem o gabinete distrital, né? Que dá subterfúgio. Vamos consertar o que será que foi quebrado aqui. Indústria. Nossa, mas indústria num lugar de... Tipo, indústria num lugar de... De... Agrícola. Tipo, não faz sentido. Vamos dar upgrade pra uma vila grande pra melhorar a infraestrutura daqui. E eu vou encerrar por aqui, galera. Este foi o nosso episódio. Vamos precisar de um exército muito maior pra fazer os objetivos do jogo, tá? No caso, é tomar a... Tomar a capital ali da... Da mulher. Da imperatriz ou do imperador. Eu não sei se é um homem ou uma mulher. Eu vou recrutar um vanguardista. Provavelmente vai ser esse... Bao Luan. Que é esse cara aqui. Mas eu queria um mais barato. Talvez o Lu Yun. Mas ninguém gosta dele, coitado. Acho que eu vou recrutar esse cara. Tipo, ele tem menos desgaste. Mais moral. Ah, quem sabe, vai. Mesmo que eles não se gostem. O mais barato é mais importante, né? É isso, galera. Obrigado por terem assistido. Eu vou encerrar por aqui. Este foi mais um episódio de 8 Princes. A campanha não é tão difícil, né? Olha, a gente fez um chifre aqui, olha. No nosso mapa. Que legal. A gente tá quase devorando o território do nosso aliado aqui. Por proximidade, né? Bom, até o próximo vídeo. Tchau.